Agora é oficial. Rosiana Sarney não é mais governadora do Maranhão com um discurso de agradecimento aos aliados e crítica aos opositores. Ela entregou oficialmente o cargo hoje pela manhã em solenidade realizada no Palácio dos Leões. Após dias de indefinição e muita especulação, Rosiana Sarney anunciou ontem que entregaria o cargo de governadora do Estado. Em solenidade hoje no Palácio dos Leões, ela entregou a carta renúncia ao presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, deputado Arnaldo Guerra. Ele ficará no cargo cerca de 20 dias até a posse do governador eleito, Flávio Dino. Rosiana Sarney alegou motivos de saúde para a renúncia e em seu discurso agradeceu a família, parceiros políticos e ressaltou o trabalho desenvolvido ao longo do seu quarto mandato. Ela criticou a campanha política e disse ter sido vítima de acusações infundadas. Para finalizar o discurso, ela disse que sua renúncia não é um adeus e citou o verso de uma toada de Bumba Meu Boi. Não digo adeus, esta é a minha terra. O povo do Maranhão é a minha família. Estarei a seu lado em todos os momentos da minha vida. E como diz a toada do Maestro Nazaré, assim como o dia se despede da noite, eu me despeço de ti. Obrigada, sorte e felicidade. E ainda hoje pela manhã foi realizada na Assembleia Legislativa a cerimônia de posse do novo governador, o deputado Arnaldo Mello. Após a solenidade no Palácio dos Leões, o deputado Arnaldo Mello veio para a Assembleia Legislativa, onde tomou posse como novo governador do Estado. Em seu primeiro discurso como governador, ele afirmou dar continuidade ao trabalho iniciado por Roseana Sarney e garantiu que Flávio Dino encontrará um bom cenário quando assumiu o cargo de chefe do Executivo do Estado em 2015. Os projetos, os programas que estão implementados no governo, nós seremos cuidadosos com todos eles para que possamos avançar ao máximo até 31 de dezembro e possamos passar ao novo governo um Estado organizado, um Estado com as suas finanças ajustadas e que faça o orgulho de todos nós. É essa a nossa meta e é este o caminho que quero conduzir.